Ok, vamos para a arte do Arthur Silva, que ele mandou aqui pra gente e disse assim Olá Marco, eu queria ajuda pra tentar entender melhor como fazer as transições de luz para sombra em um objeto pra deixar ele mais tridimensional e entender como a matiz muda quando está em luz e quando está em sombra. E também estou tentando colocar nos estudos esse estilo de pintura do artista Anny... Ixi, aí eu vou pegar aqui rapidinho, que usa bastante Sharp Edges nas transições da forma. Essa é a artista que usa transições, Sharp Edges nas transições, certo? Beleza, essas transições são mais aparentes. Vamos falar um pouquinho sobre... Edges. Vamos falar sobre Edges, meus amigos. Ó, dá pra ver as transições mais marcadas. Vamos chamar de transições marcadas, né? Pinceladas mais marcadas nas transições suaves. Beleza? Por quê? Por quê? Por que isso acontece? E essa aqui é a arte que você mandou, né Arthur? Que é um Steel Life. Pequeno resumo do que são Edges e como que a gente usa isso ao nosso favor e como que elas se relacionam com mudança de planos. O que que é... Vamos lá. Voltando aqui. O que que é uma mudança de plano? Toda mudança de plano, naturalmente, tende a mudar o seu valor também. Então, se você muda o valor, você está mudando o seu plano. A não ser que a gente esteja falando de uma textura inerente ao objeto. Beleza? Então, é o seguinte. Se eu tenho aqui a minha mão, ó... Minha mão virada pra frente, ela vai ter uma iluminação. Ou seja, ela vai estar com um valor específico. E se a gente começar a inclinar essa mão pra outros lados, a gente começa a variar o valor desse plano, que seria a minha mão aqui, né? Ou, no caso, se a gente virar pro outro lado, a gente mudou o valor. Aqui acho que fica mais claro pra vocês, né? Mudamos a direção dessa inclinação do plano e, naturalmente, está mais em sombra. Mudou o valor. Enfim, vai depender muito de cada uma. O que isso significa? Se a gente varia a mudança de plano e varia o valor, então, isso gera algo tridimensional que a gente chama de quinas, tá? O que são quinas? Quina é qualquer coisa que você tem um alto contraste, digamos assim. É um contraste de um claro e escuro, a gente vai gerar uma quina, tá? E essas quinas, elas são muito importantes pra gerar tridimensionalidade em qualquer coisa, na pintura, tá? Por quê? Porque é o seguinte. Um exemplo mais fácil do mundo é esse aqui, ó. Vamos lá. O que é isso aqui, chat, que eu acabei de desenhar? Perfeito. Meu chat já está esperto, porque eu já falei isso aqui um milhão de vezes, né? Mas isso aqui é um círculo. Isso aqui não é uma esfera. Isso é um objeto bidimensional. Isso não é um objeto tridimensional. O que deixa esse objeto tridimensional numa pintura? Uma quina. Ou seja, uma representação de mudança de valor. Mudança de inclinação dos planos. Se eu colocar agora uma quina qualquer aqui, agora ela começa a se aparentar com uma esfera, um objeto tridimensional. E quanto mais quinas eu coloco, ou seja, esses riscos internos, mais esse objeto se assemelha a um elemento tridimensional, percebe? O que é quina na pintura, ao invés de desenho? Isso aqui é desenho, né? Na pintura, o que é uma quina? É uma mudança de valor também, de uma forma mais evidente. Especialmente uma marcação de sombra. Isso aqui é uma quina. Então, isso aqui, essa mudança simples de valor de um claro para escuro, representa aqui uma forma tridimensional, certo? A gente já começa a entender que isso aqui é uma forma tridimensional. Se a gente suaviza essa transição, a única coisa que acontece é que a gente está mudando a percepção da transição, né? A percepção do volume desse objeto, ou do posicionamento da fonte de luz. O que é isso aqui? Isso é um elemento bidimensional, da mesma forma. Como a gente transforma ele num elemento tridimensional e gera a ilusão de tridimensionalidade? A gente gera quinas. A gente consegue sugerir essas quinas. Elas não precisam ser um contorno literal. A gente pode só sugerir, ó. Se eu só sugerir um pouquinho, você já vai conseguir compreender que isso aqui é uma quina e tem uma mudança de plano. Algo melhor ainda. Se eu simplesmente, ó, se eu deletar tudo... Vamos voltar para o elemento bidimensional. E se eu fizer isso aqui, ó, geramos quinas agora na pintura, ou seja, na variação de valor. Então, naturalmente, a gente percebe esse elemento como algo tridimensional. E a gente nem precisaria, na verdade, desse contorno aqui. Porque agora a gente tem uma variação de valor que diz para a gente isso é algo tridimensional. A gente tem quinas aqui envolvidas. Temos essa quina aqui. Mesmo que não seja uma linha, a gente tem a divisão entre essa forma mais escura e essa forma mais clara. Tá bom? Eu estou falando tudo isso porque agora a gente vai falar sobre as transições. Que nem eu falei. Essas transições aqui, ó, essas variações de valor para chegar de um valor mais escuro para um valor mais claro, a gente pode chamar de vários nomes. O nome mais bonito, para mim, é transição. Mas tem gente que chama de borda, pode ser quina também. Mas em inglês a gente chama de edges, tá? E aí a gente está falando de edges. Mas essas edges, elas podem ser simplesmente mais duras, não tem problema. O que importa é a variação de valor entre elas, é a gradação. E quando a gente está falando de edges, a gente está falando de edges mais duras e mais suaves. Transições mais duras e transições mais suaves. Isso aqui é uma transição mais suave em relação a uma transição mais dura que é isso aqui, certo? Ou seja, qual que é a diferença dessa aqui? Vamos até fazer lado a lado aqui, ó. Qual que é a diferença dessa para essa aqui? Eu tenho uma transição mais dura do que a outra, perfeito? Qual que é a diferença real? A diferença é que eu tenho mais gradação e uma distância maior para esse contraste de claro e escuro. Ou seja, nessa primeira aqui, eu tenho um contraste instantâneo do claro e escuro. E nessa aqui, eu tenho uma gradação um pouco maior, ó. Com uma distância maior do claro e escuro. Eu tenho uma distância maior. E isso vai influenciar demais na pintura. Vai dizer, de novo, posicionamento de luz, direção de luz, se a luz ela é mais... Se você está numa luz direta ou numa luz indireta. Enfim, tem várias coisas diferentes. Mas vamos se atentar aqui nas edges, né? Isso aqui, ela é considerada uma transição suave em relação a essa aqui, tá? Para a gente falar de transições como essa que você está querendo fazer, a gente precisa falar disso porque, na verdade, a única coisa... Ouve o que eu estou falando. A única coisa que importa quando a gente está falando de edges como regras, se você quiser levar isso como via de regra, é a distância do claro e escuro. A única coisa que importa. Por isso que, quando a gente está falando de edges, a gente não consegue falar de edges sem valor, sem falar sobre os valores, entendeu? Olha que interessante, ó. E isso muda até a forma do objeto, como a gente percebe a forma de um objeto. Vamos fazer essa gradação ser maior? Então, se ela é aqui, ó. Vamos fazer ela ser maior. Vamos fazer ela ser assim, ó. Vamos fazer ela uma distância bem maior. Perfeito. Então, aqui, ó. Temos uma transição mais suave. Ou seja, no final das contas, uma transição suave só quer dizer que eu tenho menos contraste. Ou seja, que a minha distância é maior. E aqui não dá nem para ver, né? Porque ela é instantânea, ela é imediata, essa transição aqui. A diferença de uma edge sharp para uma outra é a distância do seu contraste, né? Do claro para o escuro. Então, isso aqui, via de regra, ela simplesmente só quer dizer que você está representando os seus valores dessas formas aqui, ó. Se você fizer com menos valores, menos transição de valor, o contraste ainda é o mesmo. Não importa. O que importa é a distância. Sacou? Então, de verdade, isso aqui não quer dizer que é hard edge ou nada assim. O que importa é a gradação dos seus valores. Quantos valores você usa para chegar de um ponto A ao ponto B. Do ponto mais escuro ao ponto mais claro. Ou de uma cor clara e mais escura. Tem uma regrinha que a gente usa, que é a seguinte. Quanto menor o contraste, mais suave é a sua transição. Quanto maior o contraste, mais hard é a sua transição. Então, naturalmente, a gente pode dizer o seguinte. Essa transição da esquerda, ela é mais dura do que essa transição da direita. Então, isso aqui é uma regrinha. Tudo isso aqui que eu falei é uma regrinha que você pode quebrar e brincar com ela para chegar nesse resultado que você me mostrou aqui, dessa artista. Porque, de novo, o que importa não é como você faz o acabamento dessas transições. Mas importa qual é a distância entre eles. Por isso que quando eu falo que o pincel não importa, eu estou falando disso. Que, na verdade, o que importa é você pensar nas suas transições e como você está colocando elas. Porque são elas que vão ditar se você tem hard edge, soft edge. Ou se você tem volume ou você não tem volume. Se você tem uma forma chapada ou se você tem uma forma bem arredondada. O que vai dizer é essa gradação de valores e o contraste entre elas e a distância. Sacou? São várias coisinhas, mas no final das contas é isso. O que você pode fazer, que é interessante, é você deixar esses contrastes maiores para a sua área de interesse. E o resto você pode brincar o quanto você quiser. Sacou? Agora entramos no feedback. Tudo isso é meio que um resumo sobre edges. Não dá para falar de forma rápida sobre edges. Então uma aulinha gratuita para você. Se você quiser aulas mais aprofundadas, entre na área de membros do YouTube. Mas basicamente, essa é a sua mentalidade que você precisa ter na sua pintura. Você tem que pensar nessas distâncias aqui. Do escuro para o claro. Sacou? É isso. Então, na sua pintura, a forma que você vai reproduzir esses valores, não importa. O que importa é a distância entre esses valores e a distância. Só isso. Ficou? Então não importa. Pode ser assim. Pode ser assim. Não vai importar, cara. Porque a gente não considera que transição suave é feita com um pincel soft. Qualquer professor que te falar sobre essa questão das transições, pode anotar que vai dar esse exemplo aqui. Isso aqui pode ser completamente sharp, uma transição bem dura, se eu estiver comparando com essa aqui. Porque aqui eu tenho uma distância e um contraste menor. Isso aqui é muito mais suave, porque olha a distância que eu tenho. Degradação de valor. Essa aqui, olha a distância que eu tenho. Então essa aqui, nesse contexto, é mais hard. Então não importa se você está usando um pincel suave ou não. Tanto que se você estiver usando um pincel suave, se você diminui ele, você consegue fazer transições bem duras em relação a qualquer outra. É só você trabalhar nessas distâncias. Deu para entender, pessoal? Agora, vamos falar da sua arte. Você fez ela observando essa referência aqui. Na verdade, você fez observando essa cena. Você tirou uma foto só para ter de registro, eu acredito. Vou deixar aqui só como guia mesmo, para orientar a gente. Uma coisa que você pode fazer quando você estiver pintando cenas de still life, olhando para a sua cena, é você serrar um pouquinho os olhos e perceber se aquele contraste está fazendo diferença ou não para a sua cena. E qual é a sua cor mais escura e qual é a sua cor mais clara? O que eu sinto muita falta nessa imagem aqui é, por exemplo, uma sombra de contato, uma sombra mais escura aqui. Porque se eu cerro os olhos, eu vejo muito claramente essa sombra aqui. Então eu com certeza colocaria ela aqui. Porque eu vejo essa divisão na imagem. Você poderia nem estar vendo, mas provavelmente essa região aqui é muito escura, tanto quanto essa aqui. Então até nessa, ela está com uma transição dura, porque você não fez uma transição, uma gradação de valores entre aquela cor mais escura e a cor mais clara. Eu estou transformando essa transição com um pincel bem hard, transformando essa transição em uma transição suave. Percebe a diferença? Olha como estava bem mais dura a transição. Agora está suave, porque eu só adicionei gradação e aumentei a distância. Aqui precisava de um ponto mais hard, no caso, do que estava. Porque a gente estava vendo, na verdade, uma lost edge, que é uma transição perdida. A gente não estava vendo nenhuma transição entre a maçã e o tecido. Mas a gente estava vendo, né? Então a gente precisa marcar aqui com uma transição um pouquinho mais dura do que estava aqui. E aqui é o contrário. Aqui estava duro demais e você precisava deixar ela um pouco mais suave. Então, galera, usem esse vídeo como uma referência se você precisar relembrar dos estudos, porque é um assunto que você não vai ligar de primeira. Você precisa fazer um exercício sempre de estar voltando, anotando, revendo. Que é um conteúdo que tem que estar sendo sempre digerido, porque não é fácil mesmo de entender. Acho que é isso. Eu não vou fazer um paintover muito longo, porque a gente já falou sobre tantas coisas e eu não quero que fique maçante demais. Mas espero que tenha ajudado aí. Parabéns por ter feito um Steel Life Natureza Morta, que é o exercício mais completo de todos na minha visão de observação. Cara, é maravilhoso. Recomendo todo mundo fazer aí na sua casa, sem usar foto, observando a natureza mesmo. Ao invés de você observar uma foto, faz muito mais sentido e é muito mais difícil. Por isso que eu recomendo para vocês. Belezinha? Então, show de bola. Eu amo falar de Eds, cara. Uh! Simbora, simbora.